Salve rapaziada, vim aqui hoje pra trazer pra vocês um videozinho aqui de dica pra melhorar essa render aí, rapidão Esse daqui é um vídeo mais curto né É, e outra coisa também, dá uma olhada aí nos vídeos do canal que saíram essa semana, que eu sinto que o YouTube deu uma bugada Então, dá uma olhada aí que saiu bastante vídeo legal, saiu um vídeo que eu mato uns caras e chamo eles de Easy E ficou bem legal esse vídeo, então vai lá, deixa o like lá naquele vídeo, deixa o like nesse vídeo aqui também E bora pra dica aí então Bom, pra quem usa o Nara aí, tem essa opção que basicamente ele aumenta o blur de movimentação Eu uso ele assim, 4, mas dá pra ser usado até em 8, tá ligado? Eu não gosto muito, eu prefiro deixar aqui em 4 mesmo E como vocês podem perceber, eu acho, ficou muito mais suave a movimentação do meu jogo Eu vou mostrar pra vocês aí algumas diferenças de render Vou gravar primeiro 2 PVPs a 60 FPS e depois 2 a 144 FPS pra mostrar pra vocês aí a diferença com e sem o motion blur, beleza? Então, vamos lá Bom, puxando o player aqui e agora eu tô a 60 FPS sem o motion blur pra vocês verem aí como é que tá a qualidade Reparem na fluidez do jogo, eu acho Eu acho que é o mais importante, na espadinha, no movimento da espada, né? E agora a gente vai ligar o motion blur Lembrando que eu tô gravando isso a 60 FPS, tá? Beleza, vamos lá então Já tô aqui na próxima Agora com o motion blur Como vocês podem ver, tem um rastro aí na minha espada E vamos lá então, né? Acho que dá pra perceber bastante aí a diferença Beleza, matei o cara aqui, Jeff Bom, então acho que deu pra perceber a diferença Agora eu vou trocar o meu gravador pra 144 FPS E vou fazer também aí a versão sem motion blur E depois a versão com motion blur, beleza? Bom, só de tá a 144 FPS já fica bem fluido, né? Mas ainda não fica com aquele rastro bonito, né? Que a galera gosta e tal Então vou mostrar aqui pra vocês como é que fica assim E depois a gente vai colocar o motion blur pra dar essa sensação de smooth Ok, o vídeo não é de PVP Então acho que eu vou cortar aí o PVP Mas pra mostrar a render pra vocês E é isso aí Agora vamos mudar pra motion blur Ok, agora eu já tô a 144 FPS com motion blur Vamos ver aí agora no PVP Como é que vai ser isso E já dá pra perceber bastante a diferença, né? No rastro da espada E no jeito que o Minecraft tá mais liso, digamos assim Beleza Essa partida demorou bastante Mas enfim, acho que deu pra perceber a diferença Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Amanhã tem um vídeo melhor, eu prometo Mas eu já queria soltar essa dica com o tempo E também não tava com ideia de vídeo pra hoje Então ficou por isso mesmo E é nóis Vê os outros vídeos aí do canal Tamo junto